Olá pessoal, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e hoje estou aqui com o doutor Roberto Grobman, que é PhD em bioinformática e biologia molecular, é fundador e CEO da FullDNA e hoje ele veio me ajudar a falar um pouquinho do painel genético de síndrome de Down da FullDNA. Para quem não sabe o que é síndrome de Down, essa é uma condição caracterizada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas as células ou na maior parte das células e nós temos, na verdade, 46 cromossomos dentro das nossas células, então uma pessoa que tem 47 cromossomos, ela tem uma trissomia. Existem vários tipos de trissomia, por exemplo, existe a trissomia do cromossomo 18, que é a síndrome de Edward, trissomia no cromossomo 13, que é a síndrome de Patal, mas a trissomia do cromossomo 21 é a ocorrência genética mais comum no mundo, afetando cerca de 1 em cada 100 nascidos vivos. E em parceria com a FullDNA, nós criamos um painel específico para a síndrome de Down, que não existe em lugar nenhum do mundo, é o primeiro painel nessa área e é muito importante, porque a longevidade das pessoas com síndrome de Down vem acontecendo, felizmente, só para vocês terem uma ideia, anotei aqui, em 1960, uma pessoa com síndrome de Down vivia, em geral, apenas até os 10 anos de vida. Em 2007, até os 47 anos. E hoje, as pessoas com síndrome de Down chegam aos 60 anos se receberem os cuidados necessários. Então, entre os cuidados necessários, a gente começa com a avaliação dessa pessoa. E hoje existem métodos incríveis para que a gente possa avaliar e compreender melhor o metabolismo de uma pessoa com síndrome de Down, como é que ela consegue, se ela consegue ou não proteger bem o material genético dela, se ela consegue ou não eliminar toxinas adequadamente, como é que é o estado inflamatório dessa pessoa, e é sempre importante se as mitocôndrias funcionam bem. E isso é muito importante porque a síndrome de Down não é uma doença, mas está associada ao maior risco de desenvolvimento de algumas doenças. Por exemplo, problemas na tireoide, doença de Alzheimer e outras alterações, e se a gente consegue intervir precocemente, nós conseguimos afastar vários problemas de saúde, conseguimos prevenir vários problemas de saúde. Então, vou passar a palavra para o doutor Roberto. Ele e a sua equipe fizeram um trabalho enorme para conseguir... Primeiro, Roberto, prazer e obrigada por você estar aqui hoje. E o doutor Roberto vai explicar um pouquinho pra gente o que essa equipe dele fez para conseguir gerar um painel que seja um pouco mais específico para a síndrome de Down, porque existem vários painéis genéticos no mercado, não existia até o momento nenhum painel específico para a síndrome de Down, então ele e a sua equipe têm trabalhado junto comigo e a gente foi lendo os artigos científicos, fomos vendo o que era importante para a síndrome de Down e eles desenvolveram um algoritmo para que a gente consiga entender um pouco melhor como é que esses genes que estão ali aumentados e mais expressos no cromossomo de 21 estão influenciando a saúde do pessoal com todo. Então, Roberto, obrigada e passo a palavra para você. Eu agradeço. Realmente foi um desafio a criação do painel genético da síndrome de Down, uma vontade que nós tínhamos já há muito tempo de estar criando um painel que pudesse entregar para o profissional, até mesmo para os pais, informação muito valiosa sobre a expressão desses genes, principalmente da crissomia, da síndrome de Down com relação à crissomia do cromossomo 21. Para isso, nós desenvolvemos um algoritmo, um sistema de computadores especializado na síndrome de Down. Ele fez uma aquisição das fontes de pesquisa que nós já tínhamos na nossa base de dados da pandemia e, principalmente, nos genes, que são os genes do cromossomo 21. E, a partir de então, foi aplicado um peso, um peso relacionado a esses genes que estão contidos do cromossomo 21 e as mutações e polimorfismos. A partir de então, a gente conseguiu determinar quais são as doenças que cada pessoa com a síndrome de Down pode ter como maior sustentabilidade e quais menos sustentabilidade. A gente conseguiu criar um equilíbrio de informações fazendo um grande benefício para a ciência através desse estudo que nós desenvolvemos com a ajuda da tecnologia. A FUDNA tem, hoje, um mecanismo de inteligência artificial que trabalha buscando novos dados, incluindo novas informações. Ele atua com 21 milhões de publicações científicas e isso, para nós, foi fundamental para atingirmos esse ponto, essa evolução na pesquisa da síndrome de Down. Exatamente. E existem muitos testes genéticos no mercado, muitos testes nutrigenéticos também, que trazem para nós informações sobre metabolismo de vitaminas, metabolismo de minerais, porém, sem correlacionar esses genes com os genes do cromossomo 21. Então, agora o que a gente tem de ganho é que nós vamos ter informações muito mais precisas, porque os genes influenciam-se mutuamente. E a maior parte das condições, elas são poligênicas. Não existe apenas um gene atuando ali, mas múltiplos genes. Então, o desafio agora, não é, Roberto? Depois desse passo tão importante que a gente está dando, é continuar aperfeiçoando esse material para que, com a ajuda aí das pesquisas que vão sendo publicadas ano a ano, para que nós possamos ter intervenções cada vez mais individualizadas, cada vez mais seguras, contribuindo para a longevidade e autonomia das pessoas com síndrome de Down. Exatamente. A gente... Foi um grande desafio para a gente trabalhar com a quantidade de dados necessários para esse projeto, né? Esse é um grande especial da FullDNA. A FullDNA, ela trabalha com 8.700 genes. É a empresa de genética no mundo que mais trabalha com genes e com polimorfismos, né? Diferente de... Não estou falando mal de concorrentes, nada, mas é somente colocando a informação sobre outras empresas que existem, trabalham com uma quantidade muito limitada de genes e polimorfismos. Então, é muito difícil você dar um diagnóstico, analisar um paciente baseado numa ferramenta que te traga informações limitadas, né? Então, a nossa ferramenta da FullDNA, ela permite ao médico fazer um diagnóstico, fazer uma análise muito mais completa, porque nós entregamos para ele uma análise de centenas de polimorfismos, né? Centenas de genes, como eu falei, milhares de genes hoje trabalhados pela FullDNA. E isso possibilita uma análise muito mais precisa, né? A gente tem um índice de precisão muito alto, graças a quantidade de informações que nós temos disponíveis na nossa base, né? E para a síndrome de Down, isso é excelente. Por quê? Você vai entregar uma pesquisa, um resultado para um médico ou para um paciente super detalhada, super abrangente, super completa, né? E normalmente com alguns ou outros marcadores, algum polimorfismo. Não, é uma questão muito séria, né? Com saúde a gente não pode trabalhar com poucas variáveis, né? Ainda mais que com a finalização do projeto Genoma em 2003, nós tivemos sequenciados todo o nosso genoma, identificados cerca de 25 mil genes, né? Então, para a gente trabalhar com 25 mil genes ainda não é possível, porque cerca de 6 mil genes ainda não se sabe a função desses genes e tal. Mas outros genes já existe. Muita pesquisa científica em cima, e a FullDNA trabalha exatamente com esses genes. Já existe material científico de análise, pesquisas, artigos, que são esses 8.700 genes que nós temos na nossa base, né? Então, foi um passo muito grande. Eu digo que foi quando o homem caminhou na Lua, né? Foi um passo grande para a humanidade. Eu falo que a genética, com esse nosso trabalho, foi um passo imenso para a síndrome de Down, né? E, como você falou, é o quê? É promover a equidade de vida, a longevidade do paciente. Autonomia, né? Autonomia, por que não, né? Então, a gente hoje vai estar... Eu, inclusive, estou com uma maquetezinha que eu fiz aqui do programa de Consolo, né? Uma maquetezinha mostrando aqui nas estruturas, nas extremidades, a questão dos telômeros, né? Então, a gente tem que trabalhar também essa questão dos telômeros, que precisa vir de Down também, né? Então, o telômero está diretamente relacionado, é um biomarcador de envelhecimento. Então, se a gente consegue reduzir o encurtamento desse telômero de alguma forma, também nos pacientes da síndrome de Down, vai promover uma longevidade maior para eles também. Então, tudo isso aqui é pesquisado, assim, a fundo pela FUDNA, a gente está sempre ligado nas pesquisas, né? E a gente vai conseguir entregar um produto maravilhoso, né? Que vai trazer muitos benefícios para todos os pacientes, para os familiares desses pacientes, né? E médicos também. Exatamente. Inclusive, recebi algumas mensagens de alguns médicos que trabalham em instituições importantes, como o Hospital Albert Einstein, interessados já em fazer pesquisas, utilizando esses materiais, essas informações que a gente vai começar a coletar com esse tipo de exame e dos pacientes deles, justamente para que eles possam ver realmente o benefício, né? Então, se eu tenho essas informações, que tipo de intervenção eu vou fazer, e lá na frente, qual vai ser o resultado em relação às pessoas que não passaram por esses tipos de intervenções cada vez mais individualizadas, uma medicina cada vez mais personalizada. Então, estou bem animada com isso tudo. E, Roberto, uma pergunta que também é recorrente, que me mandam sempre, é o seguinte. Em relação às empresas que fazem a extração do genoma completo, sempre houveram diferenças entre essas empresas em termos do relatório que elas entregam para os pacientes e uma das empresas que sempre os médicos indicaram, porque foi uma das empresas primeiras a surgirem no mercado, foi a 23andMe, e dentre os e-mails que eu recebi, justamente a pergunta é quais seriam as diferenças, então, de eu ter um teste como o 23andMe e um teste como o da Fulgela. Perfeito. A 23andMe é uma empresa que vem da área de genealogia, do estudo de ancestralidade, né? Ela foi criada para isso, com um objetivo, e que nos últimos anos, por causa da queda do volume de pessoas interessadas, a gente sabe que são ancestrais e tal, ela começou a ir também para a área de saúde, né? Então, certíssimo, é uma tendência, é um segmento maravilhoso para ser explorado, né? Só que a 23andMe, ela utiliza um método de sequenciamento chamado microarray. O microarray, ele... hoje, tem vários tipos de chips, né? Mas, com quem diz, especificamente, eles analisam cerca de 550 mil a 600 mil marcadores SNP, SNPs, né? O que é muito pouco para você fazer hoje uma análise de um ser humano, você precisaria ter uma quantidade muito superior a essa informação, utilizando outros tipos de chips, inclusive, né? Se tem chips e hoje você consegue fazer o exoma e tal, você obteria cerca de 4 milhões de informações. Já o genoma completo, você vai ter um genoma completo de 30 vezes, você chega até 40 milhões de marcadores, né? Obviamente que as pessoas não vão ter esses 40 milhões, mas você tem uma abrangência muito maior de marcadores. Dessa maneira, você consegue entregar o resultado bastante completo. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Na nossa base de dados, a gente pode ter um polimorfismo RS12345678, por exemplo, né? Que, para o chip da 20-Dreaming, ele não vai ser localizado, não vai estar ali. Então, não vai poder te dar a interpretação para esse resultado. Só que para o chip da full DNA, sim, porque a gente tem abrangência completa nos genomas dessa pessoa. Então, com isso, a gente consegue trabalhar com todas as variantes existentes, né? Mas a 30-Dreaming, o que eles fazem? Eles fazem o escaneamento desses dados, desses microarrays da pessoa. Tem os dados grupos dela, né? Que ela vai ter esses dados grupos. E a full DNA desenvolveu um sistema que faz a leitura desses dados grupos também da 30-Dreaming. Obviamente que não vai ser tão completo como se fizer um trabalho de sequenciamento dentro da full DNA, mas, assim, a pessoa que já fez esses dados, ela não vai se desperdiçar. Ela pode passar para a full DNA esses dados que já fez para a 30-Dreaming e nós fazemos a leitura dessas informações dentro do nosso algoritmo também, tá? É bem legal. O resultado sai bem legal. O sistema identifica aquilo que vem da 30-Dreaming e fornece resultados focados naquele exato. É bem completinho também. Perfeito. E para os profissionais que querem começar a trabalhar com os exames da full DNA, não só com o painel de síndrome de Down, mas outros painéis da empresa, como que eles fazem para entrar em contato? Na full DNA, a gente tem a nossa unidade no Brasil, a unidade central de toda a parte comercial da operação da empresa, né? Então, a gente tem um site no Brasil que é a full DNA.com.br e lá tem uma área feita a inscritivas, né? Como prescritor. Quero ser o prescritor, seja o prescritor. E aí o profissional pode fazer o seu cadastro rapidinho, né? Ele vai ter o seu nome de usuário e senha. E a partir de então, uma das meninas que trabalham com a nossa parte comercial no Brasil vai entrar em contato para fazer o primeiro kit de coleta. Uma coisa para deixar claro, que é o nosso kit de coleta, é um kit de coleta C, tá? É coletado da boca, da mucosa da boca. A gente não tem expulsão do tampão, não tem bluster, não. É uma tecnologia própria desenvolvida aqui em Saia, uma patente da full DNA. Porque a gente sabe que com crianças é muito difícil coletar o material genético. O material genético chega a ser até traumatizante, né? E até mesmo, por exemplo, outras empresas que precisam a criança vir a cuspir dentro do suave, dentro do tubinho, né? Na full DNA, não. Já basta passar esse tubinho aqui, guarda dentro do falco do tubinho e pode já enviar para nós. Essa informação já basta para a gente fazer todo o seu pensamento da pessoa, né? Então, isso é uma grande vantagem e muito fácil de fazer também. Então, basta se inscrever no nosso site, né? No site da full DNA no Brasil. Seja pessoas do Portugal, pessoas do Brasil, de qualquer país, faça o gasto ali. E a partir de então, a gente vai estar em contato para enviar os primeiros kits de coleta para os pacientes. E também contar todas as informações sobre preços, como é que funciona os painéis, né? A full DNA tem mais de 30 painéis. No nosso site não estão todos os novos painéis, mas tem algum... A maioria está demarcada no site. Mas nós temos outros painéis também que são bastante específicos para cada doença. Uma coisa legal também de mencionar é que nós fazemos o exame de suscetibilidade, né? Que é esse exame inicial de suscetibilidade genética e que apontando, por exemplo, aparecendo um outro tipo de risco, um risco elevado de alguma outra síndrome ou uma outra questão, a gente pode daí também fazer o sequenciamento específico para aquele gene, tá? Então daí a gente já parte para a parte de diagnóstico mesmo para auxiliar, né? Auxiliar o aconselhamento genético pelos geneticistas. Exatamente. Exatamente. Então daí a gente faz uma análise específica de genes e tal, mas o teste de suscetibilidade, que é o teste que é mais complexo, que abrange vários genes, várias informações, ele já te dá um panorama super bom em diversos aspectos da vida da pessoa. Perfeito. Uma outra questão que me enviaram é a seguinte, Roberto, o material que é enviado para o paciente para que ele faça a coleta da amostra, o tamanho da escovinha, ela caberia, por exemplo, na boca de uma criança pequena, de um bebê? Sim. Sim, nós trabalhamos com uma escova que é do tamanho de uma escova cervical, ela é bem pequenininha, tem cerca de um centímetro e meio de cerdas, é uma cerdas feita com nanotecnologia, então assim, não adianta o profissional falar eu já tenho que usar a escova cervical aqui, vou usar a minha. Não, não adianta porque não dá leitura. Precisa usar a nota porque ela foi feita com tecnologia de nanotecnologia e ela capta uma quantidade de 4,5 vezes mais DNA, né? E é assim, bem pequenininho, basta passar na boquinha da criança, do paciente, como se fosse uma escovinha de dente pequenininha e já está bom. Já essa informação já basta para a gente, pode deixar secando antes de guardar no tubinho ou não precisa nem esperar secar, só pode guardar no tubinho direto. A nossa tecnologia nova já permite fazer a reidratação dessa escova e obter o DNA do paciente com bastante precisão. E o que vem por aí pela frente? Como é que você pode ajudar mais os profissionais de saúde a entenderem melhor esse conteúdo enorme, novo dos exames genéticos que evoluíram tanto nos últimos anos? Sim. Nosso objetivo agora não é somente entregar o resultado, né? O exame mostrando a sua sensibilidade. Também falando para o profissional de saúde, você é um profissional de saúde, o que fazer com essa informação, né? Esse é o grande desafio, porque o profissional de saúde não tem tempo, muitas vezes, de analisar centenas de páginas genéticas de resultado e tal. Isso é uma coisa mais rápida, né? Eu tenho que nos últimos meses em aprimorar a parte do resumo das informações para que o profissional consiga rapidamente entender aquele quadro do paciente, servir como uma ferramenta de consulta sobre aquele paciente e também saber os próximos passos que podem ser feitos, né? Muitas coisas específicas na área de genética, né? E o profissional de saúde não é muitas vezes capacitado ou mesmo entende dessas questões. Então, a gente gosta de deixar tudo bem informado, bem indicado, para que o profissional possa usar realmente uma ferramenta de consulta, de atividade, possa trabalhar em cima disso. E nesse sentido, para apresentar esses painéis, vocês vão ter um simpósio, não é? Exatamente. Hoje, dia 31 de agosto e dia 1º de setembro se tiver aqui. Essas duas datas vão ser o simpósio. Então, começa o dia 31 e o encerramento é no dia 1º de setembro. Mas, às 19h30min, dia 31 de agosto, no Brasil, horário do Brasil, né? Vai das 19h30minh às 20h. Eu que vou iniciar, vou falar a respeito dos benefícios das ferramentas de análise genética. Em seguida, o Dr. Gabriel de Carvalho vai falar, né? No próprio dia 31, vai falar sobre exames genéticos como base para a consulta e tratamento e aplicar a nutrição. Depois, o Dr. José Irineu Gotspan, que vai falar sobre exames genéticos na prática clínica. E depois, o Dr. Itam Rashid, que vai falar sobre a fundamental importância dos exames genéticos para a atividade saudável. Então, vai ser realmente maravilhoso, é um simpósio, as pessoas podem se inscrever, né? Totalmente gratuito, não se paga nada. Perfeito, então nos vemos no dia 31. Tá bom, foi um prazer. Roberto, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você novamente e sucesso em todos esses projetos. muito obrigado. Eu quero agradeço.